Não consegue aprender matemática para o concurso da PM São Paulo? Já pensou até mesmo em desistir de fazer essa prova por causa da matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, vamos quebrar uma super dica, uma super dica, colocamos aqui para vocês, uma super dica de áreas e perímetros para o concurso da PM São Paulo. Para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Uma vaga é nossa. Beleza? Uma vaga é nossa. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, na descrição do vídeo, colocamos para vocês a Maratona PM São Paulo. São 120 horas de conteúdo gratuito para você. Então, participe da nossa Maratona. É totalmente gratuito. É só você clicar. Está aqui o link. Como é que funciona? A cada 12 horas vai chegar... A cada 12 horas vai chegar um conteúdo gratuito no seu e-mail. Olha que bacana. E também colocamos o nosso curso da PM em 2019. O curso tem vários bônus. Colocamos lá um curso de exercícios de português com foco na Banca Bunéspica, a professora Débora Kelmer, a esposa do professor Renato. Cara, está muito bacana esse curso. E eu não preciso nem falar que esse curso vai mudar a história da sua vida. Com certeza você vai conseguir realizar o seu sonho, que é ser um policial militar. Transformação, mudança. Com certeza esse ano você vai ser aprovado. Legal? Vamos à nossa dica MPP? Recado dado e se embora. Está aqui. Minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá para a gente bater um papinho. E agora a questão. Vamos lá. Bola rolando. Caneta e papel na mão. Já estou ajeitando aqui. Vamos lá. Em um terreno retangular de 25 metros de largura por 60 de comprimento, será construído um pequeno depósito, cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros. Está aqui. Conforme mostra a figura. O perímetro desse depósito em metros é... Cara, sempre cai uma questão de áreas e perímetros. Legal? Vamos lá. Área do retângulo. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. A fórmula é única. Só que o nome às vezes é... Base vezes altura. Comprimento vezes... É a mesma coisa. É só você multiplicar as dimensões. Legal? Então, vamos lá. Vou achar a área do terreno. Como é que eu acho a área do terreno? É só multiplicar. 60 vezes 25. 60 vezes 25 vai dar 1.500 metros quadrados. Essa é a área total do terreno. Base vezes altura. Beleza. Agora, ele fala o seguinte. Que o depósito ocupa 2% da área total. Então, para achar a área do depósito, sem trocar muita ideia, eu vou pegar 2% de 1.500. Beleza. Acha 1%. Se eu tenho 1%, eu tenho 2. Como é que eu acho 1%? É só voltar duas casas. Método MPP. 1%. É só você voltar duas casas. Uma, duas. Voltando duas casas, você acha 1%. Só que você não quer 1, você quer 2. Então, 15 vezes 2 vai dar quanto? 30. Então, 2% de 1.500 vai dar 30. Então, a área do depósito é de 30 metros quadrados. Aí, acabou. A área não é 30? Então, base vezes altura tem que ser igual a 30. Então, 8x tem que ser igual a 30. x vai ser igual a 30, dividido por 8. 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para 36. 60, 7 vezes 8, 56. 56, 4, 0. Vai dar 3,75. Então, eu já sei que a altura, ela vale quanto? 3,75. Aí, ficou fácil. Como é que eu acho o perímetro do retângulo através do método MPP? Anota aí. Perímetro do retângulo, ao invés de você ficar somando 1 a 1, você pode fazer de uma forma mais rápida. Perímetro é o dobro da soma da base com a altura. É só você aplicar essa formulazinha. Então, aplicando aqui a fórmula, vai ficar 2 que multiplica 8 mais 3,75. 2 que multiplica 11,75. Né? Multiplica e volta duas casas. Vai dar 0,1,14 com 1. 15 vão 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 2 vezes 1, 2. Vai dar 23,50. Esse é o valor do perímetro do retângulo. Tá legal? Marcão, você errou. Perímetro é P. Não. Perímetro é 2P. Tá legal? P é semiperímetro. É metade. Cuidado com a nomenclatura. Show? Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos mais uma dica MPP para o concurso da PM São Paulo. Espero de coração ter ajudado. E se você chegou até aqui, é porque realmente você está interessado e você quer mudar a história da sua vida. Lembre-se, o sucesso é uma decisão. Invista. Você tem que fazer um investimento em você. Somente você pode mudar a história da sua vida. Na descrição do vídeo eu tenho a solução para o seu problema. Eu sei que a matemática já te reprovou várias vezes, várias vezes, no concurso da PM São Paulo. E você está desesperado. A solução está aqui. Preparamos um curso com muito carinho. Nesse curso colocamos, para você ver, olha a destreza, olha o carinho que nós tivemos. Nesse curso nós colocamos um curso de matemática básica, de nivelamento. Justamente pensando em você que tem essa dificuldade com a matemática. Porque muitos alunos não entendem isso. Que a matemática não adianta. Se você pular etapas, você não aprende. Você não aprende. E a matemática básica é fundamental. Então, dentro do seu curso, vai ter lá um curso de nivelamento. Aí, gotinhas do saber. Multiplicação, divisão, soma, fração, potência, divisibilidade. A gente vai lá resgatar tudo isso aí que você esqueceu. Que você nem lembra, na verdade. Então, a gente vai lá. Aí sim, a gente cria aquela autoridade. A gente relembra todos aqueles assuntos da matemática básica. Aí, a gente entra no curso teórico. Que está de acordo com o edital, com questões da banca. Mas, antes disso, você vai dar uma passadinha lá no curso de nivelamento. Para realmente a gente pagar essa dívida com a matemática básica. E daí, decolar. E, ano que vem, você com certeza vai estar aí com a sua farda. E a gente vai cumprir mais uma vez a nossa missão. Então, aprovamos PM Paraíba, PM Pernambuco, PM Ceará. Nos tornamos uma referência na área de segurança pública, PRF. Então, segurança pública é o matemática para passar. Então, cara, não perca essa oportunidade. O investimento está num preço bem bacana. Se você dividir o valor do curso pelo número de dias, o valor do curso pelo número de dias, o cara vai dar centavos o seu investimento. Aí, você tem que ver também qual é a sua prioridade. Aí, você realmente tem que analisar qual é a sua prioridade. Legal? Então, pessoal, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco. Deixamos aqui na descrição do vídeo sempre o nosso telefone da nossa central de atendimento. é o nosso WhatsApp. Não esqueça de colocar o 021, que somos do Rio de Janeiro. Ah, Marcão, não gosto do WhatsApp. Temos as nossas redes sociais, temos o e-mail. Está tudo aqui explicadinho na descrição do vídeo. Show? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Cara, não desista dos seus sonhos. Estou te dando uma solução. Para você realmente realizar os seus sonhos. E, cara, ano que vem, eu tenho certeza que eu vou te ver fardado. Eu vou ver você com aquela fardazinha da PM São Paulo. Valeu? Forte abraço. E até a próxima. Valeu!